As formigas são insetos incríveis, conhecidos por sua organização e trabalho em equipe. Elas são capazes de levantar objetos muitas vezes maiores que elas mesmas e vivem em comunidades altamente estruturadas. Vamos descobrir mais sobre esses insetos fascinantes! As formigas são capazes de levantar objetos muitas vezes maiores que elas próprias, graças a sua incrível força. As formigas trabalham em equipe para alcançar objetivos comuns. Cada formiga tem uma função específica e trabalha incansavelmente para cumprir suas tarefas. As formigas constroem formigueiros e vivem em comunidades altamente organizadas. Elas trabalham juntas para coletar alimentos e cuidar dos ovos e larvas. Cada formigueiro tem uma formiga rainha que é responsável por produzir ovos. A rainha é a mãe de todas as formigas no formigueiro e é muito importante para a sobrevivência da comunidade. As formigas são um exemplo incrível de organização e trabalho em equipe. Elas são capazes de realizar tarefas incríveis graças a sua força e habilidade em trabalhar juntas. As formigas são pequenas, mas poderosas, e podem nos ensinar muito sobre perseverança e colaboração. As formigas são pequenas, mas poderosas, e podem nos ensinar muito bem. Obrigado.